Eu sou filha única e os meus pais, eles viviam em guerras constantes. Os dois brigavam demais. Lá em casa tinha tudo, menos pais. Meu pai e minha mãe brigavam todos os dias, normalmente pelo excesso de bebida que minha mãe consumia. A minha mãe, ela bebia todos os dias, não tinha hora. Ela não conseguia parar em nenhum emprego porque ninguém aceitava esse vício que ela tinha. Uma hora meu pai cansou e decidiu pedir a separação. Foi aí que eu e minha mãe fomos morar com minha avó. Minha avó já bem idosa, a mãe da minha mãe, mas ela aceitou a gente de braços abertos. Chegando lá, minha mãe não mudou. A minha mãe, ela continuava bebendo muito, bebia da mesma maneira ou até pior do que antigamente. Agora pra curar a dor da separação. A minha avó, coitada, era uma senhora maravilhosa, só que ela não tinha paciência mais com a minha mãe. Eu não tinha paz dentro de casa. Eu ficava assim pedindo a Deus pra que Deus me tirasse daquela agonia porque era o inferno. Eu não conseguia nem estudar. Até que com o passar do tempo, surgiu uma igreja pertinho lá da casa da minha avó. Nessa época eu tinha já quase 17 anos. Então eu decidi ir lá. Quem sabe lá eu conseguiria ter paz. Tudo que eu não tinha em casa. Eu fui. E eu me apaixonei por aquele lugar. Era uma igreja muito tranquila. O pastor era uma pessoa muito amigo. Me ouvia. E eu sempre contava pra ele os problemas que eu enfrentava lá em casa. E ele sempre orava por mim e pela minha família. Eu fui ficando nessa igreja. Fui frequentando lá todo santo dia. Sempre que tivesse um evento na igreja, eu tava presente. O tempo foi passando. Eu fui gostando mais e mais. Até que tinha um varão lá na igreja que tava solteiro. E sempre ficava me olhando. Sempre, sempre ele me olhava. Eu era muito tímida naquela época. Até que esse varão se aproximou. Nos tornamos bons amigos. Conversamos muito. Foi passando tempo e mais tempo. Até que ele me pediu namoro. Começamos a namorar. A moda da igreja. Aquele namoro mais sutil. Só beijinho e abraço. Com muita moderação. Quando eu completei 18 anos. Esse varão me pediu em casamento. Eu confesso que eu nunca pensei em me casar cedo. Mas só em pensar em sair da casa da minha avó. Me livrar dessa agonia que era lá em casa todos os dias. Briga da minha mãe com minha avó. Bebedeira, barulho. Eu juro pra vocês que nesse momento. Eu não pensei em casar por amor. Mas eu pensei em casar pra sair um pouquinho dessa turbulência que eu enfrentava lá em casa. Eu queria ter meu canto. Eu imaginei que por esse varão estar ali sempre na igreja. Paz eu teria em casa. Então decidi aceitar me casar com esse varão. Casamos. Primeiro ano de casamento foi mil maravilhas. Eu ainda não conhecia a verdadeira face do meu marido. Porém, bastou eu engravidar pra tudo virar de ponta cabeça. Quando eu disse pro marido que eu estava grávida, ele ficou feliz. Só que ele já não era mais aquele parceiro que ele costumava ser. Ele já não queria me levar pra passear. Disse que lugar de grávida era dentro de casa. Falou até que eu tinha que sair do meu trabalho. Eu trabalhava em um mercadinho perto de casa. Só que ele disse que mulher grávida tem que se cuidar. Que ele não queria a mulher dele se arriscando na rua. Colocando a vida da criança em risco. Aquela cabeça muito fechada. Só que eu, né, ouvia meu marido e seguia a sugestão dele. Me tornei dona de casa e fiquei cuidando da minha gestação. Começamos a brigar muito. Meu marido, ele foi se transformando. Ele não me acompanhava às consultas. Mas ele não demonstrava afeto pelo nosso bebê antes de nascer. E eu ficava muito magoada com aquilo ali. Mas fomos vivendo. Fomos levando a vida. Meu filho nasceu. O meu marido, ele se afastou muito. Muito mesmo. Quase que a gente já não tinha mais contato íntimo depois que o nosso filho nasceu. Passou o resguardo. Eu compreendo que tem que ter aquele tempo. Só que ele não me procurava mais. Ele foi se afastando. Eu comecei até a pensar que com certeza ele tinha alguma mulher na rua. Não era possível. Mas eu não falava nada. Eu tinha muito medo. Muito receio. Meu filho foi crescendo. E o meu marido foi se tornando um homem cada vez mais ignorante. Mais ogro. Ele me agredia verbalmente e de todas as formas. Esse homem gritava comigo. Me humilhava. Me fazia de empregada. Eu fui ficando cada dia mais triste. Fui me tornando uma mulher triste. Uma mulher sofrida. O único momento que eu me sentia feliz era quando eu segurava o meu filho no colo. Mas eu fui empurrando com a barriga. Fui levando a minha vida assim da forma que eu imaginava que Deus queria. Meu filho foi crescendo. Fez um, dois, três anos. Até que um dia meu marido disse que foi para a igreja. Quando ele chegou em casa, só fedia álcool. Eu já tinha vivido tantos traumas com bebida em relação a minha mãe. Que eu não estava acreditando que o meu marido, que só vivia na igreja, tinha chegado em casa alcoolizado daquele jeito. Naquele dia eu não consegui ficar calada. E quando eu fui questionar isso para ele, se estava certo, se ele estava agradando a Deus daquela forma. Esse homem virou capeta em pessoa. Ele partiu para cima de mim. Foi só o tempo de eu correr e colocar meu filho dentro do quarto. Esse homem me puxou pelos cabelos. Me jogou no chão. Ele me agrediu, que eu não gosto nem de lembrar. Eu nunca tinha tomado uma surra tão grande, nem quando criança, como naquele dia. Ele estava determinado a acabar com a minha vida. Eu olhava para o meu marido, eu não conseguia enxergar ele. Sabe, parecia que estava ali um sujo, impregnado no corpo daquele homem. E eu só fazia gritar. Gritava, gritava muito. E a minha sorte, ou melhor, Deus ouviu ali os meus gritos e tocou no coração de alguns vizinhos. Que ligaram para a polícia. A polícia chegou e por pouco não me encontra sem vida. Só Deus mesmo, porque se os vizinhos não tivessem chamado a polícia, com certeza eu não estaria aqui para contar essa história. Foi o pior dia da minha vida. Eu fiquei internada durante um bom tempo no hospital. Um bom tempo mesmo. O meu marido, graças a Deus, foi preso. Graças a Deus, aquele homem saiu de nossas vidas. Em meio a isso, o meu filho foi para a casa da minha avó. A minha avó, coitada, foi lá, pegou meu filho, levou e foi cuidando dele, até eu me recuperar. Quando eu me recuperei, eu não tive mais ânimo para voltar a morar nessa casa que me causou tanto sofrimento. Que era a casa do meu marido. Eu não consegui ficar lá. Então eu preferi voltar a morar junto com minha mãe, a minha avó e agora com meu filho. E a minha avó me acolheu tão bem, ela era uma senhora assim tão maravilhosa. Um anjo em nossas vidas. Eu decidi que a partir daquele dia, eu ia recomeçar a minha vida. Eu não ia mais me acomodar. Eu me arrependi de tantas coisas que eu fiz, só que não adiantava mais eu me arrepender e não fazer nada. Falei para minha avó que eu ia matricular o meu filho na creche. Meu filho já estava praticamente com 4 anos nessa época, bem pertinho de completar 4 anos. Então eu coloquei ele na creche e fui procurar emprego. Eu queria trabalhar, eu queria ter o meu dinheirinho porque o meu sonho era juntar um dinheiro para construir a minha casa. Eu queria ter o meu cantinho, fruto do meu suor. E a minha avó sempre me apoiando. A minha mãe e a minha avó continuavam tendo as mesmas brigas. Eu não confiava de jeito nenhum em deixar o meu filho sozinho com a minha mãe. De forma alguma. Consegui um emprego e fui trabalhando. A minha vida ela foi seguindo com muito trabalho, com muito esforço. Passou um tempo, infelizmente a minha avó veio a falecer. Minha avó já era bem idosa. Foi um dia muito triste para a gente, principalmente para mim. Principalmente para o meu filho que tinha se apegado tanto à bisa dele. Só de me lembrar eu me incomodo porque a minha avó, a minha avó ela me ajudou tanto. Tanto, tanto, gente. Só Deus mesmo para poder dar um bom lugar para ela, se assim ela merecer. E eu tenho certeza que ela merece. Então agora éramos apenas eu, minha mãe e o meu filho. Meu filho, em meio a isso tudo, já estava com 5 anos de idade. A minha mãe, depois que perdeu a minha avó, passou a beber ainda mais. Ela tinha problemas seríssimos com álcool. Toda a dor, ela disfarçava consumindo bebida. A minha mãe bebia e ela ficava alegre. Ela sorria. Mas também ela não pensava. Ela fazia tudo sem pensar. A minha mãe começou a se relacionar com qualquer tipo de homem. Sempre homens de bar, homens de esquina. A minha mãe não tomava jeito. Eu ficava tão triste. Eu ficava, sei lá, eu queria ajudar a minha mãe de alguma maneira. Mas eu não conseguia. A minha mãe, ela não dava espaço para isso. Ela muitas vezes era muito áspera, muito grossa comigo. Me xingava. Tentava sempre me colocar para baixo. Mas eu sempre entendia que era culpa da bebida. Não levava para o coração. Até que um dia eu convenci a minha mãe a visitar a igreja comigo. Ela foi. Chegou nessa igreja. Tinha um rapaz lá, muito bom. Chamado Carlos. O Carlos gostou da minha mãe. De cara. Eu senti que ele, de fato, era uma pessoa boa. E queria tentar ajudar a minha mãe. Ele queria cuidar da minha mãe. Na cabeça dele, ele iria conseguir tirar a minha mãe dessa vida. Dessa vida do alcoolismo. A minha mãe, a princípio, não queria nada com Carlos, não. Só que eu conversei com ela, aconselhei. Disse que ela precisava parar um pouquinho e dar oportunidade a um homem bom. Que esses homens da vida que ela estava conhecendo não queriam nada com nada. Era só usar e abusar e afundar ela ainda mais. Mas ela deu uma oportunidade para o Carlos. Foi conversando. Foi saindo. Até que depois de um tempo, Carlos foi morar dentro da nossa casa. A minha mãe se permitiu tentar recomeçar a vida dela com o Carlos. Eu ficava muito feliz. O Carlos, ele se tornou um grande amigo. Era uma pessoa que, além de frequentar a igreja, era uma pessoa que ajudava tanto na nossa casa, nas despesas. Cuidava também do meu filho. Ajudava na criação. Ele se tornou uma referência masculina para o meu filho. Referência essa que o meu filho não tinha. Ele dava presentes. Saía com o meu filho para passear. Ela tratava a minha mãe muito bem. Muito bem mesmo. Só que minha mãe, ela não conseguia parar de beber. O Carlos sempre ali, paciente, calmo com a minha mãe. Só que a minha mãe, ela não estava nem aí para o Carlos. Ela humilhava o rapaz sempre. Sempre que ela podia. Qualquer oportunidade, ela jogava as coisas terríveis na cara do rapaz. Que ele conheceu ela sabendo que ela gostava de beber. Ele era quem? Que queria mudá-la. Que ninguém mudaria ela, não. Se ele quisesse ficar com ela, era do jeito que ela era. Ela não ia parar de beber por homem nenhum. E o Carlos, na cabeça dele, era uma prova. Isso era uma prova. Ele teria que conseguir vencer. Ele iria conseguir tirar a minha mãe dessa realidade. Tá bom. O tempo foi passando. Foi passando um ano. Um ano e meio. Dois anos. E Carlos foi ficando lá em casa. A relação dos dois era assim. Igual gato e rato. Mas eu percebia que ele gostava da minha mãe. A minha mãe podia até gostar dele. Mas não respeitava ele de forma alguma. Um belo dia, eu cheguei cedo do trabalho. Não tinha nem dado o horário ainda de pegar meu filho na creche. Então fui pra casa. Resolvi tomar um banho, descansar um pouco e depois ir buscar meu filho. E quando eu chego dentro de casa, a minha mãe tava com um homem em cima da cama. Um homem que não era o meu padrasto. Não era o Carlos. Era mais um homem de porta de bar. Eu não acreditei quando ouvi aquilo ali. A minha mãe me xingou toda. Me perguntou o que eu tava fazendo naquela hora dentro de casa. Que o erro era meu. De chegar sem avisar. Imagina. Eu ainda era culpada de pegar a minha mãe traindo o meu padrasto. E ela se achou ainda vítima da situação. Fiz aquele cara sair lá de casa. Imediatamente. A minha mãe veio pra cima de mim. Disse que não era pra eu falar nada com o Carlos de forma alguma. Se eu fizesse isso, ela ia me expulsar da casa. Porque a casa da minha avó, ela dizia que era dela. Que ia mandar embora eu e meu filho. Eu disse pra minha mãe que eu não ia contar nada. Porém, ela tinha que parar com isso agora. Terminar esse lance que ela tava tendo com esse cara. Que eu não sei nem de onde surgiu. Parar de beber. E tentar voltar pra igreja. E ela disse que iria se consertar. Ok. O Carlos chegou sempre muito educado. Sempre muito gentil. Nesse dia ele trouxe até uma caixa de bombom pra minha mãe. E aquilo cortava meu coração. Aquilo me trazia... Não sei, eu sentia dó do Carlos. Ele sempre tentando conquistar minha mãe. E a minha mãe agora tava traindo ele. E o Carlos não fazia nem ideia disso. Depois de passado mais ou menos um mês. Vocês acreditam que a minha mãe colocou esse homem dentro de casa novamente? Parece até mentira. A minha mãe colocou o amante dela dentro da nossa casa mais uma vez. E ela não tava nem aí mais. Ela não tava se preocupando com o que eu dizia. Com o que eu pensava. Ela não se preocupava nem se o marido dela iria chegar dentro de casa e ia pegar aquela cena. O Carlos como chegava sempre mais tarde. Ele nunca pegou. Ele nunca encontrou nenhum cara lá com minha mãe. Só que se tornou algo constante pra mim. Isso tava acontecendo frequentemente. E eu já não tinha mais saco. Eu já não tinha mais paciência. Pra debater com a minha mãe sobre isso. Parecia que a minha mãe era filha. E eu era mãe. Até que um dia eu chamei esse rapaz e perguntei pra ele se ele não tinha vergonha na cara. De fazer uma situação daquela ali. Ir pra casa de uma mulher casada. Onde tinha filha, criança e marido. E ir pra cima da cama dela. Que isso não era papel de homem. Isso era vergonhoso. E a minha mãe pior ainda em aceitar essa situação. Até que esse rapaz discutiu comigo. Discutiu com minha mãe. Saiu revoltado. A minha mãe mais uma vez. Me achou culpada. No dia seguinte. A minha mãe olhou pra mim. E disse que ia embora com esse rapaz. Que ela ia largar tudo. Ela não queria saber do Carlos. Que o Carlos não era homem pra ela. Disse que o Carlos era muito bocó. Ela não tava atrás de varão. De homem pacato da igreja. Ela queria um homem que gostasse das mesmas coisas que ela. Que no caso era. Forró, 24 horas por dia. Bebida, farra, festa. Era o que minha mãe queria. E era o que esse amante dela fazia. Era exatamente igual a ela. Exatamente da mesma forma. Bebida, 24 horas por dia. Eu perguntei se ela teria coragem de fazer isso. Ela disse que sim. Ela arrumou as coisas dela. Simplesmente saiu de casa. Sem dizer pra onde ia. E sem dar nenhuma satisfação pro marido dela. Pro Carlos. Quando o Carlos chegou em casa, coitado. Eu tive que dar essa notícia pro rapaz. Eu tive que conversar com ele. Contar tudo. E falei toda real. E disse que minha mãe tinha ido embora de casa. Ele ficou arrasado. O Carlos, ele ficou tão triste. Esse homem chorou tanto. Eu nunca vi um homem chorar tanto. Como ele chorou. Ele, de fato, gostava da minha mãe. Eu não entendia como nem porquê. Mas ele gostava. O Carlos, ele caiu na depressão. Ele ficou depressivo. Ficou doente. Ele teve que se afastar 15 dias do trabalho. E eu, eu não tive coragem de expulsar o Carlos da minha casa. Porque a casa agora se tornou minha. Era a casa da minha avó. Como é que eu ia mandar esse homem? Pra onde? Esse homem não tinha filhos. Esse homem não tinha família aqui no nosso estado. Ele era um homem sozinho. Ele olhava pra mim e dizia. A única família que eu tenho é vocês. Ele se apegou tanto ao meu filho. Mas tanto que eu não tinha como afastar ele daquela criança. Eu ia acabar matando esse homem se eu fizesse isso. Então fui deixando o Carlos lá. Procurei aqui na comunidade um apoio psicológico. Ele foi se tratando. Melhorando. Aceitando a situação. E nós fomos seguindo a nossa vida. O Carlos lá em casa. A princípio, nós tínhamos esperança que a minha mãe ia voltar. Ela ia dar lá algum revertério e voltaria. Mas não. A minha mãe, de repente, depois de um mês, entrou em contato comigo. Disse que estava em um estado bem longe da gente. E que Carlos tinha que seguir a vida dele. Que ela não ia voltar mais não. Muito menos voltar pro Carlos. Então eu falei pra ele. Que ele estava livre pra seguir a vida dele. Ele olhou pra mim e perguntou se ele poderia continuar lá em casa. Pelo menos até ele juntar um dinheiro pra comprar umas coisinhas. Minhas alugam um quartinho pra ele. E ele confessou que ele estava tão apegado a mim e meu filho. Que ele não sabia nem se ele ia conseguir viver longe da gente. Eu disse que tudo bem. Pode ficar. Eu e o Carlos fomos nos aproximando. Ele era um bom amigo. Um bom companheiro. Se tornou tão próximo a meu filho como se fosse o próprio pai. E eu comecei a gostar do Carlos. Foi aí que o sentimento foi nascendo entre nós. O Carlos foi sentindo algo diferente por mim. A filha da ex-mulher dele. E eu, do lado de cá, eu não consegui controlar os meus sentimentos. Eu comecei a sentir algo diferente pelo Carlos. Ele não era mais o meu padrasto. Ele e minha mãe não estavam mais juntos. Será que era errado? Será que eu estava pecando? Ele era livre e desimpedido. Naquele momento, eu também já não tinha laços com meu marido. Graças a Deus. Demorou, mas o divórcio saiu. Eu olhava pro Carlos. E eu via nele um homem que eu nunca tive. Nós formávamos uma linda família. Eu pensei, eu vou ser julgada. Muita gente vai me julgar. Muita gente vai dizer que agora estou com o resto da minha mãe. Mas só quem vive, só quem está dentro da situação, sabe. Eu e o Carlos, e melhor, Deus é testemunha. Sabe muito bem como foi que tudo aconteceu. Não foi nada planejado. Eu não quis roubar marido de ninguém. Simplesmente foi acontecendo. O sentimento foi nascendo. E demorou muito, muito pra gente se permitir. Até que um dia, eu e o Carlos estavam na cozinha fazendo comida. A gente estava organizando um jantar pra nós três. E ele veio me ajudar a cortar uma coisa ou outra. E quando a faca caiu no chão, nós dois se abaixamos no mesmo momento pra pegar. E foi aí que tivemos um contato frente a frente bem próximo. E ele me beijou. E esse beijo foi o início de tudo. Através desse beijo, nós confirmamos o que a gente sentia um pelo outro. A princípio eu resisti. Não vou mentir pra vocês, eu resisti. Eu tinha certos bloqueios em minha cabeça. Só que o Carlos me mostrou que nessa vida nada acontece por acaso. Se nós estávamos ali juntos, havia um propósito. Será que Deus não queria que nós dois ficássemos juntos e felizes? Talvez, será que esse não era o plano desde o princípio? Ele me convenceu que sim. E eu disse, olha, eu já sofri tanto nessa vida. Eu quase morri espancada pelo pai do meu filho. Tive uma infância péssima. A minha avó se foi. A minha mãe sumiu no mundo com um qualquer. Por que não viver? Por que não me permitir ser feliz com meu filho e com o Carlos? E foi aí que eu decidi dar uma oportunidade de viver feliz com o Carlos, o ex-companheiro da minha mãe. O Carlos me pediu em casamento. Nós casamos. Recomeçamos a nossa vida. E agora, passou dois anos, tivemos uma filha e hoje somos nós quatro. Eu, meu primeiro filho, o Carlos e minha menina. Estamos muito felizes, muito bem. Graças a Deus eu encontrei a paz que eu sempre busquei. O Carlos é o marido que eu sempre sonhei. É um homem que me respeita, que me trata bem, que está sempre na igreja comigo. Trata o meu filho da mesma maneira que ele trata a nossa filha. Não há diferença entre eles. Fora que o meu filho é apaixonado pelo Carlos. Não se preocupem, que a minha mãe, ela super entendeu. Antes de eu aceitar casar com o Carlos, a minha mãe me ligou. Ela aparecia de vez ou nunca. E quando eu contei para a minha mãe, ela me desejou felicidades e disse que eu e o Carlos somos muito parecidos. Dois tímidos, pacatos, só gosta de viver na igreja. E que sim, ela apoiava o nosso relacionamento. Se eu ia ser feliz ou não, só Deus sabe. Mas que ela não tinha nada contra. Eu fiquei mais aliviada. Confesso, por mais que a minha mãe só vivisse alcoolizada, eu fiquei aliviada quando ela me disse isso. Então eu me permiti simplesmente viver. E graças a Deus, eu não me arrependo da minha escolha. A nossa família está bem, está feliz. E é isso. Essa é a minha história. Olá, meus amores. Como é que vocês estão, hein? Espero que bem. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Minha amiga, muito obrigada pela confiança em você abrir o seu coração aqui pra gente. Em contar a sua história, tá? Que Deus siga abençoando você, seus filhos e agora o seu marido. Eu desejo tudo de bom, tudo de melhor pra vida de vocês. A sua história, amiga, quando eu comecei a ler pelo título, eu até imaginei que seria mais uma história que a gente não gosta. Quando a gente escuta que a filha roubou o marido da mãe, nossa, isso assusta. E é normal, tá? Mas o seu caso, ao meu ver, foi totalmente diferente. O Carlos, ele já não estava com a sua mãe quando vocês dois começaram a se permitir se relacionar. A sua mãe, infelizmente, ela não tinha sentimento nenhum pelo Carlos. Pelo contrário, ela traiu o Carlos várias vezes dentro da casa de vocês e simplesmente fugiu com esse tal rapaz que gostava de beber assim como ela, como você me disse. Você veio de experiências terríveis. Sua infância foi turbulenta. A sua mãe, bebendo muito, te causou vários transtornos. O seu pai foi um pai ausente. O seu ex-marido, que você achou que seria o homem que te traria a paz, quase tirou a sua vida. Infelizmente, a sua vida não foi nada fácil. E quando você se deparou com o Carlos, um homem que te tratou totalmente diferente de tudo que você já viveu, um homem carinhoso, respeitoso, naturalmente, diante de tudo isso, eu compreendo e eu entendo que foi nascendo um sentimento entre vocês dois. Não mandamos no coração. E o que eu não vou te fazer aqui, amiga, é te julgar. Por mais que muitas pessoas pensem, caramba, é o ex da mãe. Sim, é estranho. Não posso negar. Não sei se no seu lugar eu iria me permitir, por ser um familiar muito próximo, sua mãe, o ex da sua mãe. Só que eu também não posso dizer nunca, porque só vivindo a sua situação, eu poderia dizer, se de fato eu iria dizer não para o Carlos, eu iria me permitir e dizer sim para esse amor, que ao meu ver é um amor muito bonito entre vocês. Seja feliz. Vocês dois são adultos, fizeram a escolha de vocês. Hoje vocês construíram uma família linda, veio aí mais uma filha, mais uma criança, para trazer muita luz e muito amor para vocês. E se você me diz que está feliz, se o Carlos segue te tratando bem, se o Carlos é um homem de verdade, o que eu posso dizer? Viva e viva cada dia como se fosse o único, o último. Então felicidades ao casal, tudo de bom, hoje e sempre. E eu desejo um maravilhoso Natal para toda a família. Tá, meu amor? Então é isso, mais uma vez, muito obrigada pela confiança. E vocês, meus amores, diante do relato da nossa amiga, o que é que vocês acham dessa situação? Você, no lugar da nossa amiga, vivendo a vida que ela viveu, Você se permitiria ser feliz com o Carlos, mesmo ele sendo um ex-companheiro da sua mãe? Conta aqui para mim, que eu vou adorar saber. Eu desejo que vocês fiquem bem, se cuidem, beijos de luz, Tchau, tchau!